Tá ligado, irmão? Da teu MC famosinho, mano Se liga na pala, se liga no bagulho Eu e o Danibout, aí, mano Dá-me, dá-me, cara O bagulho tá doidão Yeah Uau Yeah Uau Yeah Por que que você foi de tempo pra falar um monte de mim? Uau Por que que você é assim? Por que que você foi de tempo pra falar um monte de mim? Uau Por que que você é assim? Yeah É todo aquele que disse que não vamos conseguir Olha pra nós É todo aquele que disse que não vamos conseguir Olha pra nós Ogueira Onde você está Ogueira Onde você está Vai lembrar de não Ele me chama de lixo Chamo ele de lixeira Eu sou ninguém mais tô cheio de reira Eu morro feito quanto numa cadeira Vou fazer as coisas da minha maneira O seu maneiro levantando a bandeira E eu levanto a bandeira branca Ele só quer a bandeira vermelha Ele só quer ver sangue a jorrar Essa bandeira é tá me provocar Mas dois pedem pra me ignorar Eu vou ter que obedecer a Jeová Vou fazer as coisas feitas Outro pra contar Se um cair o cego não para Eu já não sinto mais dor Ou já não sei o que eu moro Esse mundo é um terror Deus ama os pecados Yeah Ele ama os pecados Dinastra Forstreet No mercado Com DJ Gaúcho Pega a visão, irmão Bora Obrigada Obrigada